Energia galera, vão pra cima e bate palma, vamos sacudir nessa xé Simbora, sai do chão, tá lindo demais Foi atrás do que restou, foi tão belo nosso amor, eu não creio que tudo acabou Tenho muito pra te dar, um brilho, um olhar tão sincero, pra viver comigo Tudo que eu sempre quis, foi te fazer feliz, traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar, algo só pra te satisfazer As estrelas do céu, Saturno o anel, até as ondas do mar Tente me compreender, só terei total prazer contigo Preciso de você, sentir o teu calor e a tua companhia Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Foi atrás do que restou, foi tão belo nosso amor, eu não creio Tudo que eu sempre quis, foi te fazer feliz, traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar, algo só pra te satisfazer Que lindo As estrelas do céu, de Saturno o anel, até Prepara as mãos, prepara as mãos Tente me compreender, só terei total prazer Vou tirar o pé do chão, joga, continua aí Preciso de você E a tua companhia Que maravilha A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar E aí, aí Aí meu coração vai poder sossegar Tá do chão, tá do chão Uh, lindo demais Uh, valeu É o favor Grande Netinho